Não precisa me dizer o que já sei Não precisa me olhar dessa maneira Vou passar por tudo que eu já passei E o que passei não foi de brincadeira Não precisa me dizer o que fazer Nem mostrar onde é a porta de saída Se eu mereço ou não mereço ter você Eu sei bem o que é melhor pra minha vida Cala a boca, fique quieta Não diz nada que é melhor E as palavras e conselhos Todas elas sei de cor Não me peça um abraço Nem um beijo de amigo Se eu chorar por esse amor Choro comigo É sempre assim Não vai mudar Tudo que eu te fiz sorrir Você me faz chorar É sempre assim Amar é sofrer E mais uma vez Vou ter que te esquecer Não precisa me dizer o que fazer Não precisa me dizer o que fazer Não mereço ou não mereço ter você Eu sei bem o que é melhor pra minha vida Cala a boca, fique quieta Não diz nada que é melhor E as palavras e as palavras E as palavras e conselhos Todas elas sei de cor Não me venha com abraços Nem com beijo de amigo Se eu chorar por esse amor Choro comigo É sempre assim Não vai mudar Tudo que eu te fiz sorrir Você me faz chorar É sempre assim Amar é sofrer E mais uma vez Vou ter que te esquecer Cala a boca, cala a boca